E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês o conteúdo do volume 8 da coleção Old Gamer Consoles, Sega Saturn. Bora lá? O clássico 32-bit da Sega, 478 jogos. Batalhando nos Estados Unidos, Japão e na Europa, o Sega Saturn enfrentou como pôde a chegada de um novo rival, o Playstation, e a investida de sua antiga concorrente com o Nintendo 64. Entendo as decisões que poderiam ter mudado a história que levou a queda do Saturn e o seu inegável legado para a indústria dos videogames. Que delícia! Começando aí mais um livro pra vocês, galera! Do CIE Sega Saturn, da Editora Europa. Esse é outro console que eu desconheço a história. Os jogos, vai ser muito bom conhecer. Mais esse membro aí da história dos videogames. Partiu um videogame. História do Sega Saturn. Você aí que está assistindo esse vídeo, teve um Sega Saturn? Me conta aí nos comentários. Como que foi? Como que o videogame era? Como foi sua experiência? Hum, sentimos aqui o cheirinho de livro novo, galera. Que delícia! Tem bastante história pra contar, hein? Histórias lendárias. Sonic X Dream. Icones do Saturn. Icones do Saturn. Frankenstein Tecnológico. O dossiê sobre o chip dele. Os modelos. Olha que massa esse modelo translúcido. Acessórios e periféricos. Mais um trabalho de primeira linha aí da Editora Europa. Parte 2. Os jogos. 994. Adivinha aí que eu vou jogar esse aí. Eu vou chutar que é Tekken. O que eu sei agora? Ah, acho que é Virtua Fighter. É, eu acho que sim. Virtua Fighter. Até que eu sei alguma coisa da história. 1995. Eu acho que é Ridge Racer. Isso aqui. Um jogo de corrida bem arcade. Divertido. Um gráfico bem bacana. Já era sistema 32-bit, né? Magic Knight. É your... Um game legal, olha só. Panzer Dragoon. Rayman. Sega Rally Championship. Eu ia gostar desse aqui, olha. Eu adoro o Rally. Victory Goal. 1996. Não faço a menor ideia do que seja isso aqui. Seguindo. Dragon Force. O único Dragon Force que eu conheci era a banda. Europeia. Europeia. Guardian Heroes. Acho que é esse aqui. Destaque. Saturn Bomberman. É, Bomberman. Street Fighter Alpha Dois. Street Fighter Alpha Dois. King of Fighters 95. Legend of Oasis. Tom Hider. Icewater. 997. Dá um põe esse também. E aí... De nada. Dead or Alive Mais um Daytona, USA Grandeur Altos RPGs Mega Man 8 Rinsus Crown Resident Evil Eu ia gostar de ter esse console Shining Force 3 Jogos de Peso Street Fighter Collection Será que teve o Resident Evil 2 também? Thunder Force 5 1998 Castlevania Burn Rangers Deep Field Marvel Super Heroes Quanto game bacana hein? Mas tem sido um console bem rico em games The House of Dead 1999, 2000 O que tivemos? Street Fighter 03 Street Fighter 03 É, só isso Esses dois anos Lançado em agosto de 99 O derradeiro game Índice remissivo E é isso aí galera Proximo volume teremos Nintendo 64 Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixe seu like Vamos fortalecendo aí o canal Muito obrigado Até o próximo vídeo com conteúdo gamer Valeu Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto